Em 6 de outubro de 1988, um dia após a promulgação da Constituição Federal, nascia o Sindileges, um dos primeiros sindicatos do país, representando os servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. Em 25 anos de existência, o sindicato tem muito a comemorar. Afinal, foram inúmeras mobilizações lideradas pelo Sindileges para garantir uma remuneração justa e melhores condições de trabalho para todos os servidores do Poder Legislativo Federal e do TCU. Atualmente, o Sindileges reúne uma base nacional de 11 mil filiados. Seus vários anos de luta sempre se caracterizaram pela defesa permanente da categoria. O lema do Sindileges vai além. Ao fortalecer os trabalhos dos servidores, o cidadão também se beneficia com a prestação de serviços públicos de qualidade. O Sindileges ainda contribui para fortalecimento da cidadania, com patrocínio ao movimento de combate à corrupção eleitoral. O maior desafio é mostrar a relevância do trabalho desenvolvido pelos servidores do Legislativo Federal e do TCU, tão essencial para o desenvolvimento da nação. O Sindileges sempre apoiou eventos culturais e esportivos por entender que a qualidade de vida, o lazer e a integração entre os colegas são fundamentais entre os servidores, que podem trabalhar com mais disposição e saúde. E para marcar essa trajetória, o Sindileges lança uma revista eletrônica no seu portal, com histórias marcantes da entidade sindical, entrevistas com fundadores, reportagens sobre o avanço das mulheres no serviço público, as principais ações judiciais em prol dos servidores e muito mais. Acesse www.sindileges.org.br Sindileges, o sindicato a serviço do Brasil.